Produtos saborosos e fresquinhos, sem veneno, sem veneno E por falar em produtos saborosos e fresquinhos, sem veneno Hoje, na cozinha com Fiorella, vamos visitar uma propriedade E descobrir de onde brotam os hortifruti Mas que chique! Depois tu corta, tá, Jessica? Vamos visitar uma propriedade que é parceira aqui da Botique da Horta E que está investindo na produção orgânica e na agroecologia Como dizem por aí, bora lá! Não te falei, Fiorella, que era uma revolução Olha aí, ó, nós estamos indo visitar e fortalecer uma parceria que brotou de um sonho E que floresceu, floresceu Vem, ó santo, e pensar que teu pai queria que tu casasse com o filho do Gomer Sando Credo Credo, que a natureza me livre sempre, Fiorella Chega, chega disso Ah, e pensar que eu estava prevendo esse universo, esse mundo virtual ao qual nós fomos submetidos durante a pandemia É, a Botique da Horta foi pioneira, gente do céu Mas isso, sabe o quê? Graças à tua coragem, viu? De enfrentar os velhos costumes, enfrentar o teu pai também, né? Ai, Fiorella, é que eu cansei Chega de submissão Só porque nós somos mulheres? É verdade Já deu pra esse patriarcado machista e falido E broxa Broxa? Credo, não pode falar essas coisas Credo, de santo Mas eu acho que a gente já está chegando Dio santo, que lindo E pensar que a gente está longe da civilização E olha só, o Google Map está funcionando direitinho Meu querido Ó, está levando certinho, vamos seguindo Tá bem Taís, Taís, chegamos Oi, Taís, tchau Ai, espera, Fiorella, espera Já deixa eu gravar aqui Pra valorizar a entrega das sementes E aproveitar esse intercâmbio, né? Atenção Gravando Taís, bom pomeriggio Boa tarde Quanto tempo? Tudo bem? E eu não esqueci de trazer a semente Aqui tem semente de milho azul Tem abóbora selvagem E também melancia amarela Como tu me pediu Muito obrigada E aí, estão tudo vacinadinho? Sim Porque eu estou com uma dor no braço aqui Que dá dose de reforço Ai, Fiorella Que dor no braço o quê, meu? É só por causa da vacina que nós estamos aqui hoje Cara a cara Face to face Tete a tete Fátia a fátia Ai, Fiorella Ai, Fiorella Corta, corta, meu Poxa, Fiorella Sabe como é difícil conseguir um bom plano sequência, meu? Ai, estava perfeito Cada um com seus problemas, né? Vamos, vamos lá Hoje, na Cozinha com Fiorella Nós vamos saber da onde Da onde vem os produtos De como é feito E como é produzido os produtos orgânicos E eu vou entrevistar a Thaís Que é aqui do Santa Feira E vai falar pra gente como tudo começou Por que plantar orgânico? E como é que é? E se dá bicho, o que é que tem? E Thaís, me diz uma sim Calma, Fiorella Uma pergunta de cada vez, meu Va bene Vamos De novo Hoje, na Cozinha com Fiorella A gente vai aprender Da onde vem os produtos Produzidos de forma orgânica E eu vou convidar Eu vou convidar, não E eu vou entrevistar a Thaís Que é uma vizinha Minha E que planta orgânico E é do Santa Feira Thaís Me diz Como é que tudo começou? E por que plantar orgânico? Bom, a gente começou Porque tinha uma carência De produtos orgânicos Em Santa Maria Para o nosso próprio consumo Então a gente já tinha Uma ideia de produzir E consumir em primeiro lugar E também comercializar Então foi o pontapé inicial Foi para consumo Pela carência no mercado E aí começamos E o orgânico? O que que tem O orgânico de especial? O orgânico de especial Ele não tem veneno O mais especial de tudo Ele é produzido De forma espontânea Não é usado Nenhum insumo Ele A gente produz Os alimentos da estação A gente não Não planta tomatinho No inverno Aquela coisa assim Então ele respeita A sua sazonalidade Como é que vocês fazem Essa venda? Como é que é comercializado Os produtos? A gente faz feira E a gente faz entrega A domicílio também A gente monta uma cesta E faz a entrega A domicílio para as pessoas E assim E a Helena ajuda? Ajuda bastante E assim Você que é uma moça jovem Eu acho interessante Que vem Para fazer esse trabalho Porque a gente Não vê muito isso O que que levou vocês Além de produzir Produtos para consumo próprio Mas assim Vocês já tinham Essa relação com a natureza Ou vocês eram da cidade? Não A gente era da cidade A gente se classifica Como neorurais Que é o pessoal Que saiu da cidade E foi morar no campo Em busca de um Estilo de vida Mais saudável Mais sustentável Ai, que bonito E na pandemia Como é que foi? Na pandemia A gente teve um aumento Muito grande na procura Porque primeiramente O pessoal não podia sair de casa Então essa questão De receber a domicílio A cesta Para muitas pessoas Principalmente Às vezes idosos Que não podiam sair Foi um aumento muito grande Muito grande mesmo Boaene Cesca Tu quer perguntar Alguma coisa, Cesca? Não, Fiorelinha Está perfeito, meu Boaene Então tá Agora a gente pode ir Conhecer a horta Boaene Tu leva aí Sim, vamos Vamos, Helena Vamos junto Vamos lá Vem, Cesca Vamos Ah, e aqui é a horta Tem moranguinho Tem moranguinho Esse não é o da cachoprinha Que ela é fechada Não, esse é o brócolis E esse é o mais gostosinho É o brócolis ramoso Que chama Bonita E aí Não, isso é o brócolis ramos Legenda Adriana Zanotto